Trabalho aqui há 21 anos. Eu acho que todo dia que você lida com paciente, você conhece alguém diferente, uma história diferente, um jeito de ver a vida diferente. Todo dia é um aprendizado. Eu acho que todo dia é uma novidade, é uma coisa mais legal que você aprende com alguém. Eu acho que eu contribui com bom humor. Eu estou aqui há 21 anos, foi meu primeiro emprego e eu adoro trabalhar aqui. Os 120 anos do Oswaldo Cruz remete para a minha perseverança, porque 120 anos com essa qualidade é para quem pode. Gratidão! Legenda Adriana Zanotto